O público compareceu em peso à área de prova montada ao lado do shopping Pátio Mix no bairro Movelar, em Linhares. Mais de duas mil pessoas foram assistir às manobras pra lá de radicais. Essa é a primeira vez que Linhares cedia uma etapa nacional desse nível de motocross e supertross. No sábado, as provas aconteceram durante a noite, com cinco categorias de 50 cilindradas, 60 cilindradas, MX3, MX Pro e Nacional Livre. No domingo, o número de categorias foi maior, com a inclusão das provas de 150 cilindradas, importada intermediária, MX4, MX5, MX Pro primeira e segunda baterias, Nacional Força Livre e Nacional Intermediária. Entre os pilotos, gente de várias partes do país. Na categoria mirim, de 50 cilindradas, os pequenos Yuri e Samuel mandaram bem nas provas. Eu comecei por quatro anos. O papai também é piloto? Era, mas o barulho falou que começava. E a família toda tem? Não, só eu e o meu pai. Yuri, você veio do Rio de Janeiro, na que idade você tem? De nove. E piloto é com a pele? Três anos eu comecei, eu fiz uma moto, aí eu fui em Rio de Janeiro, até chegar no futuro. O público foi ao delírio com cada manobra. A competição valeu como quarta e quinta etapas do Campeonato Capixaba de Motocross. Na realidade, nós pegamos isso como um desafio. Eu, Renan, presidente da federação, falamos assim, vamos apostar numa corrida à noite? Falei, vamos conseguir? Porque nunca foi feito isso no Espírito Santo. Uma corrida noturna, nesse porte, nesse nível, um GP nacional, nunca foi feito. E está aí, o segredo está aí, a resposta está aí, sucesso. O evento foi organizado pela Federação Capixaba de Motociclismo, FECAM, e teve o apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, Sesportes. O principal não é o troféu, não é o dinheiro, é a participação, é a comunhão dos pilotos, os pais. Temos crianças de 4 anos de idade a idosos de 55 anos de idade. Vamos botar idosos, que é piloto de 55 anos de idade, fazendo um esporte radical, diz que com 55 anos tem que tirar o chapéu e dar os parabéns.